Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Muda fogueira, iaia, muda fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira se tremou um meu amor Muda fogueira, iaia, muda fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira se tremou um meu amor Muda fogueira, iaia, muda fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira se tremou um meu amor O balão vai subindo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Eu pedi num oração, ao ferido São João, que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio E floreia São João, esse ao menos um cartão, que eu levava ao Santo Antônio São João ficou jacado, São João, só cacatão, com direito a batizar São João, mulher prendendo, a São Pedro e o corretos, os porvões do paraíso Eu pedi num oração, ao ferido São João, que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio E floreia São João, esse ao menos um cartão, que eu levava ao Santo Antônio São João ficou jacado, São João, só cacatão, com direito a batizar São João, mulher prendendo, a São Pedro e o corretos, os porvões do paraíso Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio Eu pedi num oração, ao ferido São João, que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio E floreia São João, esse ao menos um cartão, que eu levava ao Santo Antônio São João ficou jacado, São João, só cacatão, com direito a batizar São João, que me desse o matrimônio, a São Pedro e o corretos, os porvões do paraíso Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá dentro não sai Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Olha que tá dentro não sai Eu daqui com uma raca na pés no que está Eu vou conhecer o dia É coisa de primeira Vamos futebol Futebol do céu domingo Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira só tem o meu amor Muda fogueira, iaia Muda fogueira, ioiô Cuidado para não se quimar Olha que a fogueira só tem o meu amor Muda fogueira, iaia Muda fogueira, ioiô Cuidado para não se quimar Olha que a fogueira só tem o meu amor Muda fogueira, iaia Muda fogueira, ioiô Cuidado para não se quimar Olha que a fogueira só tem o meu amor Muda fogueira, iaia O balão vai subindo, vem cair com a garova O céu é tão lindo, a noite é tão pouca São João, São João Acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do meu coração Eu pedi no oração, ao ferido São João, que me deixe o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com o Santo Antônio E cloreia São João, é só menos um cartão, que eu levava o Santo Antônio São João ficou jogado, São João só dá cartão, com direito ao batizado São João me arrependei, com a São Pedro incorreto, nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio, e isso é lá com o Santo Antônio Eu pedi no oração, ao ferido São João, que me deixe o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com o Santo Antônio E cloreia São João, é só menos um cartão, que eu levava o Santo Antônio São João ficou jogado, São João só dá cartão, com direito ao batizado São João me arrependei, com a São Pedro incorreto, nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio, e isso é lá com o Santo Antônio Eu pedi no oração, ao ferido São João, que me deixe o matrimônio São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com o Santo Antônio E cloreia São João, é só menos um cartão, que eu levava o Santo Antônio São João ficou jogado, São João só dá cartão, com direito ao batizado São João me arrependei, com a São Pedro incorreto, nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio, e isso é lá com o Santo Antônio Qual era o nome daquela mulher, a toda noite na boate azul Outro É dizer que sim, diz que é a verdade o quê? E tem saudade Ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade e tem saudade Ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade e tem saudade Ainda você quer viver pra mim Eu quero ver todo mundo prestando atenção assim Cuidado, olha a cobra É mentira Simbora tocando o baile pra frente Que é a traição Eu quero ver assim, vamos seguindo o pessoal Olha a chuva Eu quero ver a galera bater no palma da mão assim Tchá, 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 tchá Cavaleiro das damas Cavaleiro pras direitas e as damas pra esquerda O vice-versa Simbora Vamos separar esse treino E apagou Tchá, 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 tchá Vamos formar o túnel Puxa a fila, patroa Todo mundo debaixo do túnel Farol aceso Abaixo do túnel Abaixo do túnel Abaixo do túnel tem caçinha de farol Segura Tchá, tchá Tchá, tchá Oi, caras Ali na roça é bom demais Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Embora Vamos preparar pra grande roda daqui a pouquinho Pessoal vem chegando pra cá Vamos fazer redondo esse túnel, porra Vamos fazer redondo esse túnel Vamos na curva aí, ó Nossa, o túnel é longo, né? Pra passar por tanta gente Nossa Cadê a maquinista desse treino? Ali esse treino aí, mulher Chibaracinho, todo mundo pra grande roda Vamos abrir a grande roda Eita, nós Chibaracinho, todo mundo pra grande roda Vamos abrir assim, cuidado com as crianças Chibaracinho, tchá, tchá, tchá Finalizou o túnel Vamos abrir pra grande roda Primeiro roda lá na grande roda assim Da lada pro lado Essa daqui a gente vai fazer diferente, beleza? A gente vai fazer O lado do Alex, o Alex O seu lado vai ser o lado A, beleza? E o lado de cá vai ser o lado mesmo Que não vai dar pra separar os outros com as mulheres, beleza? Então vamos fazer assim Primeiro lado A, comprimento lá no meio E a Cibara, comprimento os compadres com o padre Aô, sim senhor Tchá, tchá Agora eu quero ver o lado B, cumprimentar o lado A Cibara, comprimento os compadres com o padre Agora vamos fazer diferente, continua rodando para a direita, eu quero todas as crianças no meio da roda, só as crianças no meio da roda, só as crianças no meio da roda, só as crianças no meio da roda, pulando e fazendo festa e todo mundo vamos acolher essa criançada aí, vamos lá abraçar e acolher essa criançada todo mundo. Eita nós, simbora rodando para a esquerda, e agora todo mundo com a mãozinha para cima, dando um viva, viva São João, e simbora vamos tocar o baile, pega o seu par e vamos bailar que a festa não pode parar. Tchau! Música Gente, é o seguinte, vamos inovar em homenagem a nossa seleção brasileira Da hora que eu gritar, olha o Neymar, eu quero ver todo mundo caindo no chão Música Música Simbora, vamos cortar um Mário Zé para vocês aqui, para a gente fazer diferente assim, ó Música